Me aproximando. Não vou fazer o trabalho todo. Ele não pode ser tão rápido. Eu vou pegar ele. Mantenha a formação. Vamos te derrubar. Não vai vencer a gente. Aposto que ele correu da gente. Acho que ele tá com medo. Vamos vencer você. Eu sei que vamos te vencer. Consegue chegar nele? Ele desvia rápido.